Fala galera, beleza? Aqui é o Mêncio do canal de Bice do Cândido e vou trazer hoje aqui pra vocês o reaction do filme Acabei de achar aqui o trailer do filme no canal da Netflix Eu vou assistir aqui e vou fazer um comentário a respeito do filme com vocês A cor brasileira, né? Boa noite Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! É hora do sacrifício Talvez não serem o problema de hoje, por causa do tumulto na cidade Os agressores não estão tecnicamente vivos A produção tá boa Pode ir aí, Rio de Janeiro, pode Apocalipse Esse negócio tá se espalhando E a gente tem que sair daqui rápido Tem que haver uma produção diferente, assim, do Brasil A gente tá acostumado com um problema com a média também Energia solar com captação de água da chuva com a porra toda Tá acontecendo alguma coisa lá fora Tipo um surto O que você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Capos, não! Hã? Hã? Tem alguém aí? Atira Tá limpo de mortos O problema é que são os vivos E agora? Agora eu vou tomar meu palácio de volta Realities Tinha que ser Netflix, né galera? Estrela dia 10 de junho Bom, vou falar aqui no comentário pra vocês Finalmente um conteúdo diferente, né? Como eu falei pra vocês, a gente tá acostumado no cinema brasileiro Só filme de comédia e drama Finalmente vamos explorar alguma coisa diferente, né? Tinha que ser Netflix, né? Que querendo ou não Explora vários conteúdos ao redor do mundo Que muita gente não tem nem noção Que pode fazer sucesso E acaba Conquistando muita gente, né? Eu tô muito certo pra ver esse filme Eu não sou muito fã das produções brasileiras, né? Tem muitos assim que eu atendi como minhas favoritas Como Cidade de Deus Tropa de Elite O Alto da Compadecida Mas assim, a maioria das produções assim não me encantam muito Como vai muito por Por comédia, por drama Não tem assim uma questão tão produtiva Se você não é uma produção tão grande assim Dessa vez tem um elenco brasileiro, né? Que eles vão explorar bastante Eu vi um elenco ali Que não são aquelas carinhas conhecidas das novelas Mas que tem um talento bacana E a gente vai ver Netflix aí explorando, né? Que eu já fiz algumas produções brasileiras Algumas produções eu gostei bastante E vamos ver como vai tá saindo aí esse filme, beleza? Até o próximo vídeo Valeu!